O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado sem os braços e a cabeça no início da tarde de hoje, no lago do Puraquequara, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, foram os moradores que fizeram a denúncia. A vítima aparenta ter entre 20 e 30 anos e estava sem roupa, tinha uma tatuagem de carpa na altura do ombro esquerdo. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e o caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. E um passageiro ficou ferido depois de pular de um ônibus em movimento durante um assalto na zona leste de Manaus. As informações sobre o caso com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens armados com facas entraram em um ônibus próximo à bola do Armando Mendes e anunciaram o assalto na noite desta terça-feira. Um dos passageiros, identificado como Marcolino Costa, ficou nervoso com toda a situação e pulou pela janela do ônibus com o veículo ainda em movimento. Ele teve várias escoriações pelo corpo, recebeu atendimento médico e está fora de perigo. A dupla de assaltantes ainda não foi presa. Eles levaram o dinheiro dos passageiros, do coletivo e também celulares. O caso é investigado. Eu volto com você no estúdio. Lendas amazônicas e esportes. Assim foi a abertura do segundo festival olímpico infantil promovido pela Secretaria Municipal de Educação. Arco e flecha, futebol, basquete e teve até tocha olímpica. Para essas crianças, o evento foi uma oportunidade de aprender brincando sobre esportes e lendas da região. Curupira, Saci de Duas Pernas e Yara. É, eles estavam todos por aqui. Gabriela é fã da sereia amazônica e admira os encantos da personagem. Porque é mais bonito. Rodízio. E também é muito bonito, igual eu. Rodízio. Essa é a Yara. Se para os pequenos é uma aventura, imagina para os pais. Eu acho muito importante, principalmente para a criação dela, para a evolução artística dela. Isso é uma atividade para ela, para o resto da vida dela que ela vai levar. Segundo os organizadores, o interesse pelo imaginário caboclo e esportes leva os pequenos à paixão pela leitura. Cerca de 40 mil alunos da rede municipal de ensino devem participar do programa, que deve ser desenvolvido nas diversas zonas da capital. As brincadeiras são feitas nas escolas. São 119 CMEIs que estão organizando essas mesmas brincadeiras nesse momento. Hoje aqui é a abertura da divisão Leste 1. Então, a partir de hoje, todas as escolas da Leste 1, as 22 escolas da Leste 1, vão estar fazendo essas mesmas atividades. Atendendo um total de 40 mil crianças. E agora o futebol feminino. Daqui a pouco, o Iranduba busca manter a liderança no Grupo 1 do Brasileiro contra o Aldax de São Paulo, na Arena da Amazônia. Para lá que nós vamos agora, ao vivo, conversar com a repórter Priscila Melo. Boa noite para você, Priscila. Oi, Marcela. Boa noite. É isso mesmo. As meninas do Iranduba estão em primeiro lugar do Grupo 1 do Brasileirão Feminino com 30 pontos. Matematicamente, elas já estão classificadas para a próxima fase do campeonato. Já o Aldax de São Paulo, que é o time que elas vão jogar hoje aqui na Arena, elas estão na terceira posição com 20 pontos. Então, o time paulista está na busca para uma das quatro vagas da próxima fase. E elas precisam da vitória de hoje para tentar chegar perto dessa classificação. Mas, Marcela, a gente sabe que o Hulk da Amazônia tem feito uma boa campanha nessa competição. Então, vai ser um grande duelo hoje aqui na Arena. O jogo começa 8 da noite, por isso que a Arena ainda está vazia. Mas, daqui a pouco, os torcedores devem chegar. E você aí de casa, que quiser vir assistir esse jogo, ainda dá tempo. Os ingressos estão sendo vendidos aqui na bilheteria da Arena da Amazônia. E custam R$ 10,00 a meia entrada e R$ 20,00 a inteira. Volto com você ao estúdio. Obrigada. Essa foi a Priscila Mello, ao vivo da Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se despede com as belas imagens de lá da nossa Arena. Até amanhã, 18h15. Música